Noite Noite Não aquecem o ar Nem vai brilhar O meu coração Que de teimoso Não percebe Que você Fugiu de mim Só me fez Sofrer em vão Mas não faz mal O ano se passou Por que não esquecer Você Desfez de mim Só me fez Lembrar que estou Doido de amor E antes De sair Por que não me entender Por que não me entender Helena Você Sem nenhum motivo Desfez de mim Só me fez Lembrar que estou Doido de amor E antes De sair Por que não me entender Por que não me entender Helena Ele Ele